Música Quando a noite cair o som Terminar de um sonho bom E fazer tudo transceder Precisa vai sumir e ninguém vai suster Eu tô nem sua vibração Não há tempo a viver em vão E não pensei mais em desistir Existe um mundo que só quer te ver Só que nos horas A vida é que do mundo para se aprender E agora É hora de tentar se libertar Não vai dormir E esse sonho é criado, só te levar A vibe positiva soldar pelo ar Que segue a luta, capaz de amar Sempre livre pra cantar Vou Net group e é igual Chegou Oh, Deus amou toda noite, meu amor Oh, Deus amou toda noite, meu amor Oh, Deus amou toda noite, meu amor